E aí gente, tudo beleza? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus sempre! Fernando Dias, de Poços de Calda, Minas Gerais, mas ele tá morando lá na Irlanda, um abraço, meu amigo! Rodrigo Nunes, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, um beijo pro filho Arthur, Arthur, beijão, abraço do tio! Eloir Jacinto, Paranaguá, Paraná, um abraço, meu amigo! Jorge Gamarra, Criadeiro JJ, espero-me saludos desde Argentina! Um abração, Jorge! Marcel Alves, de São Paulo, um beijo pra filha Mariana, beijo Mariana do tio! Escuta só, pai, quero ver o vídeo do tio Careca, que tem um monte de passarinho, um beijo Mariana! O tio Careca tá aqui e o monte de passarinho, beijo querida! Vamos lá gente, hoje, não vou aliviar não, hein? Vai ter um monte de gente saindo do canal, se desinscrevendo, dando deslike! Puxão de orelha coletivo! Por quê? Sargentão, né? Falaram aí o sargentão, o capitão? Vamos lá gente! Ai! Deixa eu pensar pra não falar besteira e tentar não ofender ninguém! De primeira mão, gente, não vou chamar ninguém de porco! Beleza? Mas vamos raciocinar juntos! Por quê? Primeira coisa, muita gente tá fazendo pergunta no meu particular, e eu sei, por mais que o pessoal não esteja falando o nome, como eu já disse, é lógico que eu assisto todos os vídeos dos amigos. Então, eu tô vendo que a enxurrada de mensagem que tá chegando pra mim, é referente aos vídeos do Canario lá do Carlos Alexandre, do canal do Qualitá, em função dos vídeos que ele tá colocando lá do médico Dr. Gardenaz. Primeira coisa, gente, apesar que eu não sei se vocês entrarem em contato com o Carlos Alexandre, falar nisso, um abraço, Carlos! Na grande realidade, vocês deveriam entrar em contato com ele, e fazer as perguntas a ele. Mas, como eu também não deixo ninguém sem resposta, se a resposta foi direcionada a mim, então eu vou dar a resposta que eu acho que eu devo dar a vocês. Então, vamos lá, muita gente tá falando, ah, Zé Carlos, você concorda com o que foi falado lá? Concordo! Só que, gente, o que foi falado lá, muita coisa já foi falado aqui. Talvez vocês só não estejam ligando o tico com o teco. Como assim, Zé Carlos? Bom, basicamente, tudo que foi falado é bactéria, é vírus, algumas conhecidas e outras não conhecidas. Ah, é boba, né? Que agora é boba pra isso, é boba pra aquilo, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo. Mas, gente, eu até chamei atenção num vídeo anterior de vocês, que eu fiz lá, como é que era o título do vídeo, prevenir é melhor do que medicar ou remediar, não foi isso? Só que aí chega o quê, o pessoal? Bumba no meu WhatsApp, Zé Carlos, o meu canário tá assim, o que que eu dou pra ele? Zé Carlos, o meu canário tá assim, o que que eu dou pra ele? E eu não falo? Pô, manda pelo menos uma foto pra gente poder tentar analisar. A gente não tem bola de cristal. Por mais que vocês tentem explicar qual é o problema do pássaro de vocês, aí eu conversando com outro amigo, ah, Zé Carlos, mas se eu dei o Merce Piton, e num, num... como é que era? Era assim, ah, Zé Carlos, o meu canário tá com o peito seco. nossa, foi vários esses dois, três dias. Pô, mas se a gente já descobriu que o peito seco não é uma doença, é uma consequência de alguma doença, por que que então eu já não entro com antibiótico? Qual? Qual antibiótico? Existe só uma doença? Existe só um antibiótico? Ou o que que a gente vai fazer? Vamos comprar a farmácia inteira, e vamos administrando um atrás do outro, até a gente saber qual é o que funcionou no canário da gente, ou nos canários da gente, porque depende, você começou com um, e terminou no décimo, porque você foi fazendo o teste com uma porção, e foi morrendo, 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 e você não conseguiu solucionar o seu problema. Gente, novamente, vamos ligar os elos da corrente, em quantos canais vocês ouvem falar assim, para criar canário, basta uma alimentação de boa qualidade, de boa procedência. Ué, se coloca no lugar do seu canário, você não ia querer a mesma coisa para poder sobreviver de uma maneira boa, para poder ter saúde? Você vai comer comida estragada, não vai te dar uma diarreia? E o que vai levar a essa diarreia? Bom, tu vai para o hospital lá, toma uma injeção, toma alguma coisa e se salva. O canário não fala, só vai ver a busanfa do canário, sujo de cocô. Bom, ele está com diarreia, como é que eu faço para parar essa diarreia? Aí vem naquela, a diarreia é pelo que? É bacteriana? Mas, que bactéria? Você pega o seu canário, você leva para o veterinário, para poder fazer uma coleta, e descobrir qual é o problema, qual é a bactéria, que de repente levou ele a ficar com diarreia? Ou dependendo, dá tempo de sair o resultado, para você poder ministrar o medicamento? Aí outra coisa que se fala, sanidade, limpeza, não é verdade? É, sabia que você, é você, é você mesmo que está aí, é contigo mesmo que eu estou falando, sabia que você de repente está sendo, o maior inimigo do teu criador, do teu canário, tá bom, aí Jesus Cristo está ali do meu lado, bom, estou preso na cruz do lado dele, vão me mandar, tiro a dar com pau, estou mentindo gente? Você está lá na rua, você entrou com o seu calçado, você pisou em cocô de cachorro, xixi de rato, teve uma enchente um dia antes, o teu sapato está contaminado, o teu chinelo está contaminado, o que é que tu faz? Tu entra no teu criador, e fica de repente duas, três, que nem eu aqui, seis horas, cinco horas, sei lá, do tempo, passeando no teu criador, então acha que tu não está contaminando, o chão do teu criador, não né? não vem coisas na tua roupa, que o certo seria, eu tenho, lembra que eu já falei, que eu tenho lá, um paninho lá, com cloro, com, com, pinho sol, tudo lá, para me pisar, quando eu chegar, que eu tiro o meu chinelo, vou mostrar aqui, olha como é que está meu chinelo aqui, chinelo havaiano, o de sair, de ir para casa, está lá, e quando eu chego em casa, eu tiro o chinelo, fica do lado de fora, eu não entro, quando eu entro em casa, já tem, uma pantufinha lá, para me botar meu pezinho lá, e desfilar dentro de casa, vocês perceberam, que é vocês, de repente, que estão contaminando, as suas aves, vamos lá, você chega lá, de repente, você viu um pássaro, qualquer seu, está embolado, aí você vai lá, e coloca a mão, você lavou a mão? Ah, Zé Carla, eu preciso? O que é que está acontecendo, com a humanidade, no atual momento, gente? Será que isso, não está servindo, de lição, de aprendizado, para vocês? tua mão, não tem, embaixo da unha, que fica com sujeira, lembra aqui, no canal, que eu já falei, que por causa, da criação, do ano passado, não, do retrasado, que entrou aqui, uma pomba rolinha, entrou um pardal, e passou, piolho, no meio da criação, para todo mundo, estou dando piolho, como exemplo, mais, transporte isso, para outros valores, você veio de fora, você está no mundo, contaminado, lembra que já foi falado aqui, que o teu criador, o teu mundo, é único, que ele está contaminado, com bactérias, com fungos, que as suas aves, conseguem anticorpos, para sobreviver, dentro deste mundo, quanto, lembra que eu já falei, fiz outro vídeo, da importância, de ter um local, separado, para fazer de quarentena, para fazer de, de isolamento, aí vai você, na casa de um outro criador, ou vai lá no brasileiro, compra, aquele caminhão de canário, de vários criadores, que você não foi, na casa dessa pessoa, no criador dessa pessoa, naquele momento, você só está adquirindo a ave, pela aparência dela, aí ela está saudável, aí você pega, esse caminhão de aves, e leva, e bota dentro, do seu criador, diversas aves, aves, de diversos locais, caiu a ficha, com diversos problemas, que você, não consegue, vê-los, e aí você, traz, introduz, dentro do seu criador, aí tu não sabe, por que, que aquela ave, que tu comprou, daquele outro criador, chegou na tua casa, morreu com três dias, morreu com uma semana, morreu com um mês, e aí tu julga, que o criador lá, é um pilantra, que os canários dele, não valem nada, que não tem saúde, caiu a ficha? Não, o canário dele, veio de um ambiente, com anticorpo, acostumado, baixou a imunidade, você acha que o pássaro, também não tem imunidade, só o ser humano, tem imunidade? aí baixou a imunidade, abriu a porta, para introduzir, um monte de doença, que você, ou o seu ambiente, as suas aves, o seu criador, vai infectar, aquela ave, e aquela ave, vai falecer, caiu a ficha, você, é você, e de novo, não, não, de trás ali, é, é você, que está escondido aí, quanto tempo, você não passa, um pano no chão, seja com cloro, seja com pinho sol, no seu criador, você acha que varreu, está limpo, é assim que funciona? Não é não, minha gente, eu vou mostrar ali, o balde, hoje eu, dei uma esfregada geral, com pinho sol, e com cloro no chão, se celular aí, né, televisão, tivesse cheiro, vocês precisam ver, a delícia, que está aqui dentro, de ficar aqui dentro, dá gosto, a limpeza, dá gosto, então, gente, aproveitem, até o atual momento, para poder, aprender alguma coisa, e levar, para os próximos anos, da sua vida, e do seu criador, ou então, comece a repensar, eu não tenho condição, de criar, 50 aves, meu tempo, não dá, eu só vou poder, trabalhar então, com 20, 30 aves, para poder, sobrar tempo, para poder, dar uma atenção, para as outras aves, outro, gente, dentro do vídeo lá, que é melhor prevenir, do que o remediar, como a gente, não sabe, a quantidade, de doenças, que existe, para aves, aí, você chega, deu lá, o merceptor, não deu jeito, ah, vou dar uma vitamina, não deu jeito, ah, eu vou dar, vai cox, aí eu entrei no YouTube, aí eu falei, com um amigo, a gente, já falou, tua ave, está com peito seco, beleza, mas, qual é a doença, que levou o peito seco, ah, vamos dar, bicox, vamos dar avecox, é coxidiose, ele está com diarreia, não, ué, mas, coxidiose, não dá diarreia, não passa, não, ou, porque que, está dentro de uma voadeira, só ele que tem esse problema, não passa para mais ninguém, e você vai continuar, vendo isso, e vai deixar o pássaro, junto com o teu plantel inteiro, você não vai retirar essa ave, que está apresentando, um sintoma crônico, e tu não separa a ave, tu está esperando o que? Passar para o teu plantel inteiro, e aí não ter mais solução, gente, está vendo como é que eu estou falando, que de repente, o maior inimigo teu, é você mesmo, lembra que já foi falado, várias vezes aqui, um pequeno detalhe, uma falta de atenção, gente, quem, lembra que eu já falei aqui, o olho do criador, é que salva a situação, aquele verde cobalto, está lá, separado até agora, culpa minha, que tem serviço para fazer, e não estou tratando dele, como deveria estar tratando, mas o bicho está lá, comendo, não embola, está lá, está lá, eu também tenho que fazer a minha culpa, se eu não vou diminuir a quantidade de aves, eu precisaria ter uma pessoa para me ajudando, mas, por falta de tempo, eu estou me segurando, e estou me esforçando aqui, mostrar aqui para vocês, espera aí, sim, já aproveito e vejo o tempo, cadê ele? está aqui, está aí o malandrão, para mostrar para vocês, está vendo? olha a situação, da água, como está escura, deixei aqui para vocês verem, olha o meu esfregão aí, a boa também, fiz um vídeo, mostrando para vocês, esse esfregão, o quanto isso ajuda no criador, a não ter que ficar passando o pano úmido, depois indo lá e torcer, que perde um baita tempo, para não falar outra coisa, comprei isso, pus no vídeo para vocês, tudo bem, o dia a dia da gente está tão complicado, está tão corrido, que a gente não consegue, aí tem gente que liga para mim, Zé Carlos, como é que o sistema de aeração, de ventilação no teu criador, no momento tem dois ventiladores ligados aqui dentro, tem dois exaustores, para fazer a troca, a renovação de ar, principalmente à noite, que aqui fica fechada, apesar que lá em cima tem três telas lá, e agora eu já deixo a porta do fundo, com um pouquinho do vitro, para ter uma mínima corrente de ar, mais ter, então gente, cuidado, fique esperto, o inimigo não é invisível, dentro do teu criador também é, para, para, começa a parar e ficar lá, olha para o lado, o que será que eu estou fazendo errado, aonde está o meu erro, por que que está acontecendo isso, observe, observe, está faltando observação para você, você está tão afoito, querendo ir, querendo ir, aí você, acometer um passarinho, depois acometer outro passarinho, na outra semana acometer outro passarinho, eu não tenho sorte, não é isso que está acontecendo, alguma coisa está errada, do que você precisa parar, e observar, e raciocinar, se você não está lavando as mãos, se você não está lavando utensílio, se você está deixando uma farinhada, ficar por muito tempo, e você não está percebendo, se você está acondicionando, em lugar errado, a sua semente, que não tem ventilação, e isso é contigo, se você não está trocando papel, um número de vezes suficiente, boa número de papel, falei que molhei, vocês viram o vídeo de antes, que ensopou, eu não falei que ia secar o papel, o tempo já está fechado, não fez sol, vou mostrar aqui para vocês, o meu papel, o meu papel, está seco, ou não está seco, eu aqui, quem acompanha o vídeo, eu falava que, bem antigamente, eu trocava uma vez por semana, o papel, quando estava calor lá em cima, eu aqui troco o papel, uma vez, a cada três dias, indiferente do dia, que caia da semana, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser natal, pode ser, não importa, é religioso, troquei segunda, terça, quarta, quinta, eu troco de novo, sexta, sábado, domingo, eu troco de novo, para que? para que as fezes, em decomposição, não fique ali, o canário não tem, por onde ir gente, e aí ele fica ali, cheirando aquelas fezes, olha quanto detalhe, vocês estão deixando passar, puxa o freio de mão, então, diminui a quantidade de pássaros, e de casais, percebam, não é só olhar o puleiro, como é que está a situação do puleiro, como é que está a situação da pata do seu canário, já falei, o canário não tem braço, se ele pisou nas fezes, deu uma coceira, ele vai se coçar com as patas com fezes, como é que está a unha do teu canário, são muitos detalhes, que vocês precisam ver, e é só vocês, porque depois, tentar salvar um canário, que já está cometido, por alguma doença, que você não sabe, qual é, vocês viram que teve pássaro aqui, aquela feminha ali, de um dia para o outro, ela morreu, e eu tenho todo o cuidado do mundo, então gente, desculpa o puxão de orelha, mas é para abrir o olho de vocês, abraço grande, feliz Páscoa para todo mundo, apesar que amanhã eu devo fazer vídeo, feliz sábado para todo mundo, beijo!